E aí galera, mais um vídeo do canal Turma de TI, mais um vídeo da nossa playlist de finanças pessoais e investimentos e hoje é o nosso segundo vídeo daquela série de vídeos que a gente está falando sobre fundos e imobiliários e no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês os tipos de fundos imobiliários que tem a gente vai procurar dividir para ficar um negócio bem tranquilo, para ajudar vocês a entender com calma e a gente procurar os outros conteúdos e trazer cada vez mais o fundo imobiliário para a nossa linha de investimentos e finanças pessoais, mas galera, nada disso tem poder se vocês não vierem aqui se inscrever no canal se não dá aquela contribuição com o teu like, com o teu comentário, se gostou, caso você não goste deixa no comentário porque você não gostou para a gente melhorar no próximo vídeo galera, viu o vídeo? Não custa nada, dá o teu like, dá o teu comentário e se puder se inscreve no canal não deixa também de se inscrever aqui nos grupos e na página do Facebook na página do Facebook e no grupo eu costumo repetir os conteúdos que eu posto no grupo na página, só que vão ter algumas coisas exclusivas da página então curte a página, se inscreve no grupo e acompanha aí porque eles são bem legais porque neles eu divulgo os nossos vídeos, os vídeos de outros canais de finanças muito importantes e vídeos de TI também, de vários canais, então você está sempre ali antenado, vendo e tem conteúdo de inglês, de suplementação, de tudo galera, então não deixe de se inscrever aí nos grupos vamos lá, os fundos imobiliários no primeiro vídeo a gente falou sobre eles, o que eles são, um pouco de cada um e hoje a gente quer dar ênfase aos tipos de fundos imobiliários você sabe que o fundo imobiliário é um investimento de renda variável que tem na bolsa, onde você compra as cotas desse fundo imobiliário e ganha um dividendo mensal mas quando você investe no fundo imobiliário e ele está atrelado a imóveis você tem que entender qual é o tipo de fundo imobiliário para que não fique aquela dúvida então eu vou mostrar para vocês aqui algumas explicações que a gente tem de fundos imobiliários o mais comum e o mais conhecido, um dos primeiros que é o fundo de tijolo ele é o mais tradicional que temos no mercado é simples entendê-lo pelo fato de que o imóvel que gera receita para o fundo é tangível, o investidor consegue fazer um juízo adequado normalmente são as lajes corporativas, o galpão de logística e indústria o hospital, a escola, a agência bancária claro que ele também tem risco em termos de linearização de receitas e o imóvel de longo prazo a caneta do gestor tem grande peso nos resultados para ser consistente ou não ou seja, o fundo de tijolo é aquele fundo que investe que tem um shopping que você ganha o dividendo mensal vindo daquele shopping ou de vários shoppings monoativo, um shopping só, multiativo, vários shoppings da laje corporativa, do escritório, do galpão então ele é o mais conhecido de todos é o mais comum no nosso mercado depois você tem uma nova onda aí que muita gente às vezes não gostava no começo mas hoje em dia está curtindo ele é um fundo muito defensivo para você que às vezes está tendo umas instabilidades aí que é um fundo mais defensivo é o fundo de recebível imobiliário que ele investe nos CRIs, no certificado de recebíveis imobiliários e formal é o fundo de papel ele não possui imóvel gerando receita mas sim operações do mercado imobiliário onde os imóveis são usados como lastro do negócio ou seja, tem uma empresa que quer tomar empréstimo então ela faz uma securitização ela oferece, ela pega esse dinheiro emprestado e usa como lastro, como garantia um imóvel dela e muitas vezes ela quer esse empréstimo para investir em alguma coisa aumentar, até um fundo imobiliário ou uma empresa quer aumentar o investimento e ela dá como garantia esse, sei lá esse shopping por exemplo, a empresa que é dona de um shopping tal ela quer conseguir dinheiro mas não quer fazer empréstimo então ela oferece como securitização o aluguel do shopping dela um shopping X então o CRI vai estar atrelado ao aluguel desse shopping e mais para frente a gente vai explicar outras particularidades dos certificados de recebíveis imobiliários então toda a renda gerada por esse shopping vai para o CRI e um fundo de recebível ele compra CRIs para ir ganhando o dinheiro de todos esses certificados de recebíveis imobiliários que tem o lastro, o shopping lá da empresa que pegou a securitização é claro que além do lastro você também nesses CRIs muitas vezes tem como garantia um imóvel físico então é uma coisa segura e os fundos de recebíveis investem muito nisso muitas vezes percebemos retorno líquido superior a 50% nesse sentido não temos dúvidas quando falamos que os fundos de papel funcionam como ativos de renda fixa turbinada olha o que eu falei aqui isso aqui são informações que eu estou tirando da Suno Research de um material muito bom que eles tem vou até deixar aí na descrição na minha descrição tem aí o site da Suno eu faço a propaganda deles de graça eu assino o Suno, recomendo e assim, a dissipação do risco do fundo de papel é bem expressiva visto que são tomadores corporativos que buscam funding portando recursos para financiar suas próprias operações como eu já expliquei além disso os CRIs podem ser ligados a shoppings, galpões contratos de built to suit esse BTS é built to suit construir para encaixar empreendimentos resistenciais e loteamentos o gestor de um fundo de papel ele tem que procurar os melhores CRIs então fica aí a dica um outro exemplo de fundo conhecido é o fundo de desenvolvimento eles são os mais complexos por serem avaliados por pessoas físicas em geral o recurso captado é usado para desenvolver projetos normalmente residenciais durante o período da construção e posterior entrega o lucro das vendas das unidades é distribuído para os cotistas a questão é que esse tipo de ativo pode ter rentabilidade muito variável para a pessoa física e pode ser difícil interpretá-la de maneira assertiva qualquer mudança em alguma premissa o resultado pode ser fortemente impactado galera, vamos explicar assim um fundo muito conhecido que o pessoal gosta é o mérito o mérito ele capta dinheiro e ele investe em, por exemplo, na construção de um conjunto habitacional na construção de um prédio residencial então o que acontece? você para construir, você investe você não está vendendo ali logo na planta pode ser que venda você tem poucas vendas na planta depois de um tempo, à medida que a coisa vai desenvolvendo você vai vendendo um pouquinho mas as vendas mesmo são no finais então esses fundos de desenvolvimento imobiliário são fundos que investem em construção de prédio construção de conjunto habitacional e a renda aqui, ela não é tão assertiva se você não tem aquela garantia de todo mês mas, por exemplo, eu dei o exemplo do mérito do MF2 ele é um fundo que está pagando aí 1% é um dos melhores fundos mas é um fundo de risco porque uma hora ele pode não te pagar nada porque não está recebendo até que consiga vender todas as unidades é um fundo mais arriscado é um fundo mais agressivo uma carteira de FII tem que ter o fundo da defesa que é o fundo de recebível um fundo mais intermediário que é o do tijolo e um fundo mais agressivo que é esse aqui só que uma quantidade um pouco menor e os fundos de fundos que são os FOFs como o nome já diz ele está muito parecido com o fundo de papel só que em vez de investir em CRI ele investe em outros fundos imobiliários ou seja, um fundo que investe em outros fundos imobiliários ou seja, por exemplo é um fundo aqui que vai pegar todo o dinheiro que ele captou e vai investir em alguns fundos de desenvolvimento em alguns fundos de recebível em alguns fundos de tijolo então a ideia aqui é investir em outros fundos imobiliários eu considero ele também meio intermediário junto com os fundos de papel a receita dele vai vindo que ele recebe dos outros fundos vai caber ao gestor de um fundo de fundos escolher os melhores fundos o que a gente recomenda para a pessoa física eu mesmo que comecei nesse mercado dos fundos imobiliários muito pela Suno eu recomendo diversificar fundos de recebíveis fundos de tijolo fundo de fundo e claro os fundos também de desenvolvimento imobiliário eu gosto muito do Maxi Renda o Maxi Renda ele tem alguns terrenos mas ele é um fundo de fundos o MXR2 muito conhecido aí da XP Investimentos estava dando um lucro bom deu uma diminuída agora os administradores desse fundo estão se acertando de novo aí os relatórios da Suno falam muito explicam muito o que está acontecendo com esse fundo e a minha intenção aqui não é explicar o que está acontecendo com alguns fundos específicos isso fica mais para frente é só explicar para vocês os tipos de fundos então fundo de recebível fundo de desenvolvimento imobiliário fundo de fundo e fundo de tijolo espero que vocês tenham gostado desse vídeo é uma explicaçãozinha básica para quem está começando para ajudar aí todos os outros conteúdos que já existem de fundos imobiliários se inscreve aqui galera não deixa de participar aqui do nosso grupo não deixa de participar aqui do nosso grupo não deixa de participar aqui da página aí do grupo se inscreve no canal a ajuda de vocês é muito importante sem vocês o canal não cresce os grupos não crescem sem vocês a gente não tem aquele incentivo para estar desenvolvendo mais conteúdo valeu galera e se inscreve no canal tchau Obrigado.